Essa barulheira desse trem O botão tá... Bluetooth Mode Ah, Bluetooth Mode, blá 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 Desligou Ligou de novo Ah, a caixinha tá de boa Ah, eu vou dar uma repaginada nessa central Meio feia, né? Vou dar uma melhorada no circuito Vou usar um EVA Faz o negócio todo Vamos lá Show? Ah Infância bem aproveitada, hein, só A mesma coisa que eu fazia na escola Ficou Olha Agora, o dono deste aparelho já pode aproveitar o conforto do seu lar E ainda torrar o noiado Olha lá Desligada Legal Olha o barulhinho de choque de torrar bandido aí Você fica falando que eu tô enrolando Mas olha isso aqui, velho Quem mexeu nessa caixinha tinha até preso, cara Pelo que fez aqui Pessoa juntou um monte de solda ali, velho Cara, se a pessoa não sabe mexer com o eletrônico Não pode mexer, não Então, caixa de abelha Vou comprar no celular Pra você ver que dá só Caixa de abelha Caixa de abelha Preciso disso pra te convencer E a nega vem te perder Eu queria tudo desistar Na primeira noite É vaca louca, rapaz Hoje uma mulher pediu pra eu arrumar pra ela Uma dessas paradas que as mulheres fazem, chapinha Eu vou testar no cabelo mesmo, ó Se tiver pronto Mas beleza Mandou, né Mas olha o que chegou O que essas mulheres fizeram dentro do salão? Olha aí Pera aí Deixa eu pegar aqui um jeito Olha o que chegou pra eu, por ser lá Lá, né Cheio de gambiarra Isso aqui era tomada, né Tinha uma baratinha dormindo aqui dentro Olha, ela tá ali ainda Vou até mostrar pra vocês aqui Tinha uma barata lá dentro Tá dando pra ver Deixa eu ver onde ela tá Tá aqui no cantinho Olha ela ali Olha as perninhas Não vou nem incomodar ela, não Vou deixar ela ali Vou botar ela no lixo Ela tá dormindo, coitada Não vou matar também Não gosto de matar os bichinhos Vamos arrumar esse trem Opa, cai não Vamos arrumar esse negócio Vamos ver se essa Se essa geringonça vai funcionar Esses Olha a qualidade dos fios que eles estavam usando Nossa, que favela Vamos lá Vamos lá Não posso tocar na placa Cadê meu? Mas vamos usar isso aqui mesmo Vamos ver Olha, ligou Que importante Vamos lá, vamos ver Olha Olha Funcionou de novo Muito bom Muito importante Agora eu vou testar no meu cabelo mesmo Vamos ver se esse trem Desquenta Nossa Olha Rapaz, é rápido Muito legal Então beleza Agora o que eu vou fazer aqui Eu vou desligar isso Você gosta porque Esquenta muito Olha Muito legal Esquenta rápido até Não vou fazer Chaquinha Eu tenho que testar o produto cliente Não é não Vou ficar lindão É isso aí Já tava ali mesmo Cantinha É Mas que monadinho Olha aí Vou ficar lindão É assim mesmo Toda essa porra Arrumar eu tenho Olha Mas que cabelo Isso Rapaz Eu fiquei igual Um monadinho Olha Vou dar até um rolê Olha Eita porra Olha Olha meus cabelos Fiquei exato Uma coisa é certa A parada Ficou boa Acho que vai dar pra eu passar na barba também Vou passar isso na barba também Olha Ficou da hora O serviço ficou legal Cabelo Olha Toca esse roqueiro Legal Muito louco É Eu tenho uma notícia boa e uma ruim A boa é que tá funcionando É A ruim eu acho que você já sabe Fiquei com o cabelão Mas Olha Para o que você já sabe A situação A bride Obrigado